E aí pessoal, bem-vindos ao arquivo Mortal Kombat, aqui quem fala é o André Lima E é o seguinte pessoal, ontem dia 23 de junho, o Edbon acabou confirmando oficialmente a data de lançamento da nova animação de Mortal Kombat Legends E como a gente tinha divulgado no último vídeo, que na verdade era só um rumor O Edbon confirmou que a data vai ser no dia 31 de agosto de 2021, tá? Além disso, ele também confirmou a box art que a gente tinha divulgado Que tem o Liu Kang, o Sub-Zero e o Raiden na capa, tá? Uma box art muito bonita Vou colocar aí na tela pra vocês verem, beleza? A gente tem que lembrar que até agora a Warner do Brasil não se pronunciou sobre data de lançamento, né? Sobre lançamento da nova animação de Mortal Kombat Legends Mas provavelmente ela deve lançar sim na mesma data aqui no Brasil, né? Que vai ser no dia 31 de agosto Mas como o Edbon não falou nada de regiões, né? Então, essa data deve ser mantida mundialmente E aqui no Brasil deve ser lançada também no dia 31 de agosto A gente só precisa esperar um pronunciamento oficial da Warner aqui no Brasil Sobre o lançamento da animação Além disso, o site Comic Book também divulgou um trechinho da história Desse novo capítulo, né? De Mortal Kombat Legends Que eu vou colocar na tela pra vocês Deixa eu mudar a câmera aqui E é nesse trecho aqui que eles estão contando a história do novo capítulo De Mortal Kombat Legends, tá? A gente vê aqui, ó, que Battle of the Realms começa após os eventos de Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge E vê heróis como Johnny Cage, Sonya Blade e Liu Kang competindo em um torneio final do Mortal Kombat Pra determinar o destino de Half-Realm E uma coisa curiosa que eu vi aqui É esse trecho aqui Agora nossos heróis devem viajar pra Outworld e defender Half-Realm E simultaneamente, Scorpion deve encontrar o antigo Kamidogo Antes que ele seja usado pra ressuscitar o ser único O One Bang O que significaria certa destruição de todas as coisas do universo Diz a descrição em parte O Scorpion procurando um antigo Kamidogo Procurando um Kamidogo, cara O Scorpion procurando um Kamidogo Mas eu tô curioso pra saber como é que vai ser esse desenrolar aqui, né? O Scorpion correndo atrás de um Kamidogo Pra evitar que ressuscite o One Bang, né? O ser único A gente tem que lembrar que essa hipnose aqui Por enquanto não é nada oficial, tá? Ele foi publicado no Comic Book Mas mesmo assim, a gente não tem nada oficial Sobre esse plot do Mortal Kombat Legends Vamos aguardar aí também um pronunciamento da One Saiu um release da One Pra saber o que vai acontecer Se essa história aqui vai se confirmar mesmo Mas como se trata do Comic Book, né? O Comic Book tem uma certa credibilidade Esse plot aqui deve ser oficial mesmo E eu fiquei muito curioso pra saber como é que vai se desenrolar Essa história aqui do Scorpion correndo atrás de uma Kamidogo E pra finalizar Aqui a gente vê que a nova animação vai estar disponível em mídia digital Blu-ray e Blu-ray 4K Ultra HD Em um combo, né? Tudo no dia 31 de agosto Novamente falando Vamos esperar aí uma confirmação da Warner do Brasil Pra ver a data de lançamento aqui Mas provavelmente deve ser esse dia 31 de agosto mesmo Outra coisa que a gente precisa falar aqui É sobre o box office que divulgou números errados Da bilheteria do filme de Mortal Kombat Quem assistiu o último vídeo aí Viu que eu falei sobre a nova animação de Mortal Kombat E também falei sobre a bilheteria do filme de Mortal Kombat Que tinha sido de 124 milhões Baseado no que o box office tinha advogado Só que esses números estavam errados, né? E ontem o box office acabou corrigindo esses números E aqui a gente vai colocar a bilheteria verdadeira E de acordo com os números corrigidos do box office A bilheteria dos Estados Unidos foi de 42.189.608 dólares No mercado internacional, né? Que é fora dos Estados Unidos A bilheteria foi de 40.902.417 dólares E mundialmente o filme rendeu aí 83.092.025 dólares Um número muito diferente do que foi divulgado pelo box office O erro foi tão grande que até o próprio Lil Stan Acabou tweetando aquele resultado, né? De 124 milhões de bilheteria do novo filme de Mortal Kombat Então enganou até mesmo o Lil Stan aí Aqui o que pode ter acontecido É que o box office pegou a bilheteria mundial E confundiu com bilheteria internacional E aí eles pegaram essa bilheteria de 83 milhões E somou com a bilheteria doméstica, né? Dos Estados Unidos de 42 milhões O que deu aquele resultado de 124 milhões de dólares de bilheteria E aqui agora eles corrigiram essa bilheteria A gente tem que lembrar também que o filme de Mortal Kombat Foi lançado recentemente lá no Japão Então a bilheteria ainda tá correndo Não que vá contar muita coisa, né? Mas o Japão como é um dos últimos países A receber o novo filme de Mortal Kombat Essa bilheteria não deve mudar muita coisa, né? Mas é isso aí Acho que a bilheteria do filme de Mortal Kombat Não passa mais dos 100 milhões de dólares Não tem mais poder de passar dos 100 milhões de dólares Isso que é uma pena, né? Bom, é isso aí pessoal Um vídeo rápido que eu trouxe pra vocês aqui Só pra atualizar vocês das notícias que tem Sobre Mortal Kombat, beleza? Qualquer novidade eu trago pra vocês aqui Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Tchau, até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau